Oi, é o Robert! Oi! Vai tomar no cu! Não, não! Deixa eu ver no seu! Ai, 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 ó! Ó, larga de ser chato, deixa eu ver no seu, vai! Cava a boca! Não tem de se achar, vai! Você é muito orgulhoso! Deixa eu ver no seu, porra! Chupa! Você é chato, hein, Carol! Deixa eu ver só a pontinha! Deixa eu ver só a pontinha, vai! Fala de novo, Franco! Fala de novo, Franco! Fala de novo, Franco! Oi! Chupa minha piroca! Coloquei uma rosca, deixa eu passar uma pontinha, ó! Tango ao teu lado! Pedestroben! Oi! Tango ao teu lado! Tango ao teu lado! Deixa eu passar uma pontinha! Mas, Destroben! É muito fácil! Pedestroben! Vem pra aqui, vem pra aqui! Vambora! Não vem! Você tem medo? Você tem medo? Você tem medo de meu? Isso! Você tem medo dele? Você tem medo dele? Você tem medo? Piroquinha! Eu tô com medo de você, rapaz! Chope pela latinha! Que que ele quer falar? Vai, ó! Tomando aquela cervejinha! Ô, Franco! Lambe-me uns colores! Ah, do céu! Meu Deus doido! Meu Deus doido! Seu lambedor deixou tuas monstruadas! Rapaz, esse menino é doido, hein! Eu vou passar o dedo no seu rabo, assim, ó! Só no dedão! Vou passar o dedo no seu rabo, assim, ó! Só pra você ver! Viado! 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 Ah! Eu adoro, velho! Ele me enfia no cu! Ah, tá! É no cu mesmo! É o dedão no cu mesmo, assim, ó! Igual o cartão de creche! Cê aceita cartão de creche ou passa, assim, ó! Na bunda, assim, ó! Paga dois real, viu! Me foda ter meu cerebro! Cerebro! Rapaz, esse joguinho é de um jogo de dois! Cora na boca, mano! Você é viado! Calma na boca, mano! Você é viado! Calma na boca, mano! Você não sabe falar! E tem medo! Hã? Paneleiro! Paneleiro! Chupa no pau! Ah! Chupa no pau! Uau! Então, lamberor de shots menstrual! Ah, madafuck! Ah, madafuck! Ah, madafuck! Vagabundo! What? Vagabundo! Vagabundo! Ah, madafuck! Ah, madafuck! Ah, madafuck! Ah, madafuck! Tô com uma maconha e de 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 bebe cerveja... De bebe cerveja! Eu não preciso mais beber! Come, trabeco! Não precisa comer maconha e beber cerveja! Só para você, boneca! Cona de sábado! Ah, boneca Ok, pai Destrova, eu tô cansado de falar pra você Você é muito ruim O que foi isso? O que foi isso? O Macarongo Franco Oi Canta uma música pro meu pai Isso Um japonês Um japonês Um japonês Um japonês Eu fico um teusão, vai Eu não preciso mais beber E nem fumar uma maconha Já só precisa Me der onda Continua, Frank Qual ranking que tu dá, Frank? Em 3x3 Eu era champion Agora eu sou all-star Meu Deus Cala a boca, lixa sua prime Tá bravo hein Joga nada Com vida Com vida Não respondeu Porque ele não gosta de tudo Meu Deus Que perereca Que perereca grande Eu vim ter a cara estranha Cala a boca, Fazer Trova Cala a boca, diabo O frango O frango O frango O frango O frango Eu quero pegar ele de pancada Frango não mano Frango sua mãe É frango 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 Ah vou cortar no meio É frango É frango É frango Que desgraça que é Frango Qual é o nome de seu pai Qual é o nome Qual é o nome Qual é o nome Safadão Wesley Safadão Wesley safadão Wesley safadão É Wesley viadão É Safadão Viadão Viadão seu Pau do fogo É frango Meu Deus você Mano Wesley 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 você É muito engraçado Mano Pau do fogo O frango Eu pego no meio Seu Vou cortar no meio Mano Pau do fogo 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 Que tenho que fazer Se minha piroca está dura Não 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 Entenda Que 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 Eu que fazer é o que tenho que fazer e minha piroca está dura você não sabe você não sabe que eu estou falando porque você tem um pirulito vai comer pipoca mano eu cansei de sua pai sobe muito ruim onde você mora franco qual que é o seu país não mano é peru não piro meu deus o franco continua o franco você ainda tem aquele piano que toca piano agora que eu não entendo não entendo ele falou que ele é viado você é viado pai de chuva não problema eu respeito a sua decisão você é viado eu respeito a sua decisão você é muito chato mano muito chato tá bom viu você tem piano não tá na boca mano eu não quero escutar você é muito chato vai tomar no cu vai tomar no cu vai tomar no cu vai tomar no cu vai fazer uma punheta melhor eu não preciso mais beber uma maconha o franco oi tô com piano pra nós tô com piano piano não toca não não toca não não vai dar certo não o que toca o piano? o que? não toca o som não pelo amor de Deus como você sabe que eu toco o piano? você já tocou uma vez na calça ah você escutou? hahaha não me diga ah vai ser fuder você tem que aprender a tocar piano não tenho não toca ai pra gente eu ver ok wait eu vou conectar meu piano eu tenho flota que quer tocar minha flota? não cala a boca pai de chuva eu não vou tocar pra você vai ser fuder ele vai pegar o piano dele oh você quer tocar minha flota? pera ai não cala a boca pai de chuva eu não quero escutar você eu tô na flota grossona que quer tocar ela ahhhh cala a boca mano vai tomar no cu já voltou já voltou só tem um buraquinho só vai chamar no cu já voltou ah não vem tocar minha flota aqui ó só tem um buraquinho ele foi pegar o piano dele ele foi pegar o piano iiiiis ai desgraçou só vem tocar minha flota um buraquinho só ai você começar a tocar demais ela espirra logo eu estou aqui no sul cala a boca mano você não sabe fazer nada só saber chupar você tá menstruada Aí vai, aí vai, 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 vai. Eu não recordo, eu não toco muito tempo. Ok. Ai, que coisa fria! Ah, toma no c**o! Cata uma música franca, acompanha. Cata uma música franca. Eu não recordo, mano. Meu pau, eu te amo. Vai, toma no c**o! Mano, cara, não, pera aí que eu vou parar de jogar. Vai tomar uma raca que eu não aguento mais, cara. Ô meu pau, calma, pode falar mal de mim. Vai, toma no c**o! Meu Deus, não deixa concentrar, eu não toco mais. Meu Deus, não deixa concentrar, eu não toco mais. Vai! Vai, 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 vai! Obrigado.